Oi, eu sou o Lucas Corazza e eu tô aqui a convite do chefe Eric Jacquin pra participar dessa nova temporada da Hora do Café Fresquinho Melita. O Jacquin me desafiou a fazer duas receitas, que tem que ficar prontas em 15 minutos, usando café. Uma salgada e uma doce. A de hoje, bolinho de arroz. Mas fica ligadinho e ligadinho aí, porque a próxima receita doce também é maravilhosa. Conta pra mim, o que você tá fazendo? Jacquin, ó, desafio aceito. Eu vou fazer hoje um bolinho de arroz crocante, recheado com queijo Minas Padrão e uma geleia de café pra acompanhar, tá? Olha, usando tudo isso, sabe o quê? O melhor do sabor, o mais intenso. Estrito, cápsulas, maravilhoso e fresquinho. Você vai adorar. E aí, Jacquin, o que você tá achando dessa receita? Isso! É inovadora! E o que vai nesse prato aí? O café restrito é um café intenso, forte, com notas aromáticas frutadas e sabor de chocolate amargo. Ideal pra uma receita dessas, entendeu? Porque vai fazer uma geleia e vai fazer o bolinho de arroz. E eu vou valorizar essas notas usando ingredientes que você nem imagina pra fazer ele ficar salgado. Vou começar essa receita, eu tenho 15 minutos pra começar ela. Como é que eu faço pra fazer uma geleia e um bolinho de arroz simultaneamente? Primeiro, fica quieto, né? Para de falar e começa a trabalhar. Segundo, pica a sua cebola. Junta ela na frigideira, dá uma leve refogada com manteiga. Depois junta todos os outros ingredientes de uma vez. A canela, o gengibre, o café, o aceto balsâmico, o açúcar e deixa reduzindo. Enquanto ela cozinha aqui, eu faço a minha massa de bolinho de arroz e já começa a fritar. E em 15 minutos vai tá pronta. Em uma tigela, você vai juntar o arroz bem cozido, queijo Minas padrão ralado, salsinha picada, o melita ristreto já tirado, é ainda fresquinho, hein? Pra garantir o aroma. Os ovos, farinha de rosca, queijo Minas padrão picado em cubos, fermento químico em pó, sal pra temperar, o óleo pra fritar e pimenta do reino e pimenta jamaica. Que vai combinar perfeitamente com as notas de chocolate desse expresso ristreto e vai trazer o aroma pra cima. Você vai adorar isso aqui. Então agora você mistura todos os ingredientes aqui na sua tigela até ficar bem homogêneo e uniforme. Se você achar que não tá dando liga o suficiente, pode corrigir. Coloca mais um ovo, coloca mais uma farinha, tudo vai depender do arroz que você tá usando, tá? Ficou pronto, não precisa sequer levar à geladeira. O segredo de uma boa quenelle é que você pegue uma colher e você puxe enquanto a outra empurra. Mas você não pode deixar ela ficar mole essa quenelle. O segredo é ir compactando ela e apertando um pouquinho e isso não vai deixar o seu bolinho desfazer na panela. Coloca direto no óleo quente já esquentado antes a 170 graus. Vai fritar por aproximadamente 1 minuto e meio a 2 minutos até ficar bem douradinho por fora, cremoso por dentro e com o queijo derretido. Ficou muito bonito. E aí, Jacão? Cumpriu o desafio? Desafio cumprido. Sempre perfeito. Olha, ainda bem que ele também gostou. Sabe por quê? Essa daqui é uma das minhas receitas prediletas para um final de tarde preguiçoso e reutilizando os ingredientes. Mas essa geleia de café com cebola, isso dá todo o toque especial. É isso aí, gente. Eu te dei uma das minhas receitas prediletas e com essa geleia de café que você vai amar. Quando você fizer, não esquece de marcar. Arroba Melita Brasil e arroba Chef Lucas Coraça também nas redes sociais para a gente poder acompanhar de pertinho o que você está fazendo em casa. Não deixe de acompanhar a Hora do Café Fresquinho e esse desafio do Jacão, porque receitas de 15 minutos é o que a gente quer para essa vida. Olha, até a próxima!